Inscreva-se no canal Eugênia Silva. Olá gênios e gênias, gente antes de começar esse vídeo eu gostaria de comunicar a todos vocês que não gravaram o vídeo ainda e querem gravar para mandar para vocês aparecer aqui no canal. Muitos me perguntaram se precisava editar o vídeo. Gente, não precisa editar o vídeo, basta você gravar com a câmera do seu celular mesmo e já me mandar, que eu mesma irei editar para vocês aparecerem aqui no canal, tá bom? Muitos não souberam mandar no e-mail, então gente, me mandem no Instagram Eugênia Silva Oficial, basta você me mandar por lá que eu vou receber e você vai aparecer aqui no canal. Então vocês me mandem até sábado que domingo eu irei postar o vídeo aqui com todos vocês que me mandarão em um vídeo exclusivo aqui do canal. Então, no vídeo de hoje, um caminho para o destino deve substituir o que a vida me roubou em agosto. A trama ficará no lugar da novela protagonizada por Angelique Boyer nas tardes do SBT. Questionado sobre o nome da novela, Murilo Fraga, diretor da programação do canal de Silvio Santos, foi misterioso e deu uma pista. Vamos em frente, estamos no caminho certo, disse ele em uma rede social. Será inédita e em HD, confirmou Murilo, e acrescentou ainda um dos maiores sucessos recentes no México e nos Estados Unidos. Uma fã como comentou com ele. Um CHED. Assistimos cinco capítulos em espanhol. A história faz sentido. Música boa, atores ótimos, enredo leve será um sucesso. Em referência à novela Um Caminho para o Destino, Murilo respondeu com um emoso de mãos orando, como dizendo, assim seja. Depois dessa, não há dúvidas de que a novela será a mesma mexicana inédita de 2016, Um Caminho para o Destino. Então, pessoal, o que vocês acharam? Será mesmo essa novela? Comentem lá abaixo o que vocês acham. Não esqueçam, com 100 mil inscritos eu irei aparecer aqui no canal. Então já chama seus primos, seus amigos, seus familiares para se inscrever aqui no canal, que eu tenho certeza que eles também irão gostar do conteúdo. Se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe seu like, ative as notificações. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.